Gente, esse foi o resultado da arrumação. Olha a visão aqui do balcão agora, como está bem legal. Fiz algumas mudanças aqui, ó. Coloquei essas peças íntimas pertinho do e-sex shop. As semi-joias eu vou terminar de concluir depois, porque tá chegando mais novidade. Eu vou preencher bem direitinho, tá tudo bem organizado. E assim foi como ficou, gente. Coloquei o tapete aqui, ó, no provador, como eu tinha falado pra vocês. Com o espelho. Essa cadeira aqui auxilia na hora que o pessoal vai provar as peças. E aqui a cortininha que fecha, né? Coloquei no mesmo tom que o meu jarro, que eu já tinha aqui na loja. Aqui continuam as peças, que são as peças das promoções, né? Como eu falei pra vocês anteriormente. E aqui eu modifiquei, tirei os cintos de lá, onde eu coloquei as lingerie. Coloquei aqui, eu achei que deu todo um charme e ficou mais legal. E confesso a vocês que eu tô incomodada com isso aqui. Eu quero mudar, quero fazer alguma coisa. Tirar esse armário de plástico que eu não tô gostando. Porque fica logo de início aqui, né? Na entrada da loja. E aquele saquinho eu vou levar pra casa agora, tá? Aí troquei o look da manequim. E aqui do lado, ó, separei as categorias. De lingeries, né? Longas. Os jeans mais curtos e os jeans mais compridos. E aqui em cima eu comecei do infantil até o adulto com os moletões. Tá? E nessa outra área que eu iniciei com roupas de academia. Como tinha poucas, eu mesclei aqui junto com os conjuntos longos e vestido. E nessa partezinha de cima, lembra que tinha bastante bagunça? Roupas de jogada. Coloquei as bolsas aqui. E foi isso, meus amores. Olha eu ali, toda bagunçada. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até um próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like pra fortalecer aqui... Oi, Isabela! E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o seu like.